No último ano, os desempenhos de alunos de matemática na Cabo Verde têm sido um motivo de preocupação entre educadores e autoridades. Um problema que a professora universitária, Thelma Silva, tem de estar observando de perto. Ele identifica desafios enfrentados para os estudantes e ele acredita que na raiz do problema estão métodos de ensino que se atusaram na Cabo Verde. A maneira como a matemática é ensinada é a única causa de notar que ele é tão abstrato e tão complicado. Que de outra maneira é que a matemática é uma ciência que funciona assim, estruturada. Que ele que empreende na primeira classe, dá para usar ela em todos os níveis. Muitas vezes não está passando, não está de profundo na primeira classe, mas não deixa o conceito para trás. Não está mesmo sendo na segunda classe. Se crer, não sabe, não tem que saber. Imagina agora que alguém que deixa a lacuna na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe, deixa a lacuna na tudo que é esse nível, vou é criar a fase 12º. Então, não está com a soma da Flama, está sendo um pesadelo o 12º. Ciboca tem as bases todas muito bem fundamentadas e estruturadas. Por isso que o sistema de ensino, os nossos manuais, os nossos programas, deve sempre ser pensado de forma que um conceito que é ensinado no jardim de infância, está repetido com outro nível, mas mesmo conceito. Para enfrentar esse desafio, os docentes sugerem uma ação conjunta que desenvolve professores, pais e autoridades de educação. Ela acredita que é possível reverter o quadro atual e virar matemática, uma disciplina mais interessante e acessível para estudantes. Nós, em Cabo Verde, não acordamos para necessitar que nós mesmos não investimos também no ensino de matemática. Já está bom, e nós estamos falando difícil, um bicho de sete cabeças, não começamos a fazer alguma coisa. Enquanto pais, enquanto professores, enquanto ministro da Educação, Ministério da Educação, delegações, Direção Nacional de Educação, nós tudo não podemos fazer um bocadinho. O Iniciativa Kelta Lidera é Campos de Matemática Gulbenkian, um projeto que já está na C4ª edição ali na Cabo Verde, que tem como objetivo estimular o gosto para a matemática entre jovens. Então, essa visão é que não pega ministro dez e décimo, não irá já madura, trabalha com motivos para o ensino da matemática, motivos para a aprendizagem da matemática, para a moto matemática ser trabalhada, leva-se para o ensino superior, seguindo o ensino superior. Para além disso, a população da C4ª ainda está financiada nas universidades, os mestrados e o doutoramento em matemática, para além de estágios científicos que é proporcionado para professores ali na nossa universidade. Então, tudo isso está a fazer parte de um pacote de investimento que tem sido feito neste país e também nos outros países da língua oficial portuguesa. Campos de Matemática Gulbenkian funcionam de forma contínua. Todo ano, está escogido dos alunos de cada escola com média arriba de 16 valores, incluindo na disciplina de matemática, para participar neste programa. Uma escologia sempre, dois estudantes de cada escola do país, todas as escolas, que têm a média do ano, média do décimo ano, portanto, acima de 16, e a média na disciplina de matemática, acima de 16. Às vezes, não está já escolas que têm média suficiente, por exemplo, às vezes não tem participação de todas as escolas, como essas médias que são suficientes. Então, este projeto é um grande incentivo para que as escolas trabalhem durante o ano. Ex-alunos têm a oportunidade de aprender métodos inovadores que trabalham além de aulas tradicionais. Esta participa de projetos, competição e atividade que demonstra aplicação prática de matemática em diferentes áreas.